Dentro de cada pessoa há dores que ninguém conhece, sacrifícios que ninguém viu, cicatrizes que ninguém cuidou. Há sentimentos que ninguém pode julgar porque ninguém chorou as mesmas lágrimas, sofreu a mesma dor. Cada um de nós sabe o que tem no coração e que ninguém no mundo pode se dar ao luxo de julgar. Bom fim de semana.